Oi, oi meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, nós estamos aqui em Rondonópolis, Mato Grosso. Dá um oi, meu amor! Oi! Dá um oi, Rebeca! Oi, princesa! Dá um oi, linda! Vou mostrar pra vocês uma chocadeira. É isso aí, uma chocadeira. Eu também fiquei admirada. Só que antes de mostrar a chocadeira, eu quero mostrar o pintinho que já saiu dali, ó. Oh, que coisa mais fofa! Tá quentinho! Ele ficou durante 19 dias no ovo, né? Então, o ovo de galinha, ele demora 19 dias pra nascer. O de codorna, 18 dias. E fica mais algum ovo além do de codorna e o de galinha? De pata. De pata, 28 dias. De angola, 28 dias. Angola, 28. Oi, seja bem-vindo a este mundo! Ó, é muito legal essa chocadeira aqui. É um rapaz aqui em Rondonópolis que faz. Ó, tá em 37,5. Tá piscando aqui na câmera, mas ali tá... Tô enxergando bem, que tá 37,5. Aí, quando fica muito quente, eles desligam. Então, é aqui que liga e desliga. E aqui é a luz. Olha que legal! Eu vou abrir aqui um pouquinho. Opa! Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha que legal! Os ovos. E essa é uma chocadeira. Eu vou mostrar pra Rebeca o pintinho. Pra ver como que vai ser a reação dela. Rebeca! Amiguinho! Rebeca! Eita! Oi, filha! Querendo pegar o pintinho, filhinha. Conversa. Oi, tudo bem? Essas daqui são as codornas. Olha que fofinhas. Espera aí. Aqui, ó. Esse daqui é pra consumo ou também pra chocar? De tudo um pouco. Consumo, chocar. Dentro daquele caso, elas são. Olha os pintinhos aqui, ó. Esses daqui já estão mais criados, mais crescidos. O chefe da tribo tá ali. Olha o galo. Tamanho das pernas desse galo. Sangue de Cristo. Olha o tanto de galinha, gente. E de Curitiba. Nossa! Ai, que coisa mais linda. Elas são tratadas quantas vezes no dia? Só uma. Só uma. Mas o papinho dela já é pequeno, né? Já enche logo o papo delas. Os papos estão aqui. Tem bastante trabalho. Nossa! Isso que ainda tem mais pato lá embaixo, que ele falou, gente. Tem uma galinha lá. O que tem lá embaixo, né? Não tinha todas as coisas. Muito legal. O que tem lá embaixo, né? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Aquele super beijo. Aquele super abraço. Ah, e não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos. Tchau, tchau!